E eu quero te ajudar, eu quero te ajudar com vocês que vocês gostam de apresentar a minha mão. Eu quero te ajudar, eu quero te ajudar, eu quero estar de uma cidade. Hoje, eu vou te ajudar, eu quero estar de uma cidade. Porque é primavera, se amor, é primavera, se amor, o amor. Trago essa rosa, para lhe dar, trago essa rosa, para lhe dar, trago essa rosa, para lhe dar, meu amor, o que o céu está no meu. Trago essa rosa, para lhe dar, 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 trago essa Obrigada. Adorei. Nossa, me emocionei. Me emocionei. Deixa um abraço.